Olá, eu sou Carolina Okamura do time de Portfólio Solutions Internacional do BTG Pactual e começa agora o Offshore Connection, o programa que vai conectar você com o cenário econômico internacional e os mercados globais. Para o episódio de hoje eu trouxe o tema diversificação global e para isso eu trouxe aqui nos estúdios do BTG Pactual José Tolipan, Portfólio Manager do time local e Ricardo Costa, Portfólio Manager do time internacional. Sejam bem-vindos, obrigado por estarem aqui. Obrigado, Carolina. Obrigado pelo convite. Bom, vamos falar um pouquinho, a gente vem falando muito sobre o mercado internacional, né? Então vamos falar um pouquinho, que eu acho que é importante a gente falar sobre diversificação global para os nossos investidores aqui brasileiros. Ricardo, vamos começar por você para falar de alocação internacional. Conta um pouquinho para a gente como é que essa construção de um portfólio internacional e o que dentro dos fatores econômicos lá fora influenciou para essa construção de um portfólio. Legal, Carol. Não, boa pergunta. Esse processo de construção de portfólio, no final das contas, ele é bem antigo e bastante complexo, né? De certa maneira, né? Se a gente avaliar historicamente, a economia americana, ela teve, de certa maneira, sendo bem simplista, né? Duas classes de ativos principais, né? Renda fixa e renda variável, né? E ao longo do tempo, né? Naturalmente, com a modernização do mercado de capitais, a gente foi desenvolvendo outras classes de ativos, né? Investimentos alternativos, né? Dentro dele, mercado imobiliário, hedge funds e por aí vai. E historicamente, né? Renda fixa e renda variável tem um track record, dados de risco bastante longos, né? E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha desde lá de trás, desde o início de 1900, a gente vê que o que funcionou muito bem de alocação no mercado internacional foi uma alocação principalmente em renda variável, né? Mas também combinada com ativos de renda fixa de boa qualidade. Mas sempre nessa carteira, combinação dos dois ativos, tem uma preponderância do risco de renda variável. E por que que isso funciona dessa maneira, né? Porque se a gente olha um pouco do contexto de renda variável, o retorno desse ativo, ele vem principalmente do crescimento de lucro das empresas. Então, à medida que a gente avalia um contexto da economia americana, que tem um mercado privado super eficiente, um mercado super competitivo, inovador e com uma capacidade de geração de resultados muito grande nas empresas, à medida que a gente orienta o nosso portfólio para ter exposição a esse tipo, a gente é muito bem recompensado. Então, comumente a gente viu um mercado ou uma carteira explorar essas duas, essa combinação de duas classes, né? Então, uma exposição à renda variável e uma exposição à renda fixa com papéis de boa qualidade. Por que? Uma vez que a gente se encontra num cenário, vamos dizer assim, de recessão ou de uma incerteza com relação à economia, normalmente a gente vê uma fuga de capitais para ativos seguros. Então, renda fixa de boa qualidade, por exemplo, títulos do tesouro americano. Então, essa combinação dos dois ativos, no momento de incerteza, acaba tendo um efeito positivo na parcela de renda fixa. E no momento de rally, de bull market, acontece o efeito oposto. Os investidores procuram ativos de risco e renda variável tende a ter uma performance positiva. Então, historicamente, no mercado internacional, a combinação desses dois ativos funcionou muito bem. Naturalmente, a gente está sempre avaliando se daqui para frente vai continuar dessa maneira, né? Mas isso funcionou e também a gente foi sempre aprimorando os instrumentos no decorrer do desenvolvimento desse mercado, né? Mas sendo bem, tentando resumir, né? É mais ou menos assim que a gente tende a navegar. Muito bom, obrigada. E, Tolipan, trazendo isso na construção no Brasil, né? O que de fundamentos econômicos diferem, o comportamento é diferente? Como é que é feito isso para um portfólio local? Então, vamos lá. Eu acho que é uma excelente pergunta. Se você for olhar a teoria econômica por trás, né? E a teoria de construção de portfólio, ela é a mesma, né? A gente, inclusive, importa muito lá de fora. Eu acho que o que diverge é o contexto local, né? Considerar o Brasil dentro dessa economia global. Nós somos um país emergente, né? Então, tem algumas dinâmicas que são diferentes do que a gente vê lá fora, né? Então, acho que a primeira delas é o nível dos juros, né? Então, a gente passou por um período recente com juros muito baixos no Brasil, né? A Selic chegou a 2%, hoje ela é 13,75%. Mas se você for olhar numa janela mais longa, né? A gente vem construindo uma queda nas taxas de juros de uma forma que a gente entende até que ela é bastante estrutural, mas o desenvolvimento, né? Do mercado de capitais e da modernização dos portfólios, ele vem muito nessa atuada de queda nas taxas de juros, né? E a outra coisa é o Brasil inserido no contexto global, né? Então, acho que diferente do que o Ricardo colocou da maneira como funciona lá fora, né? O portfólio mais convencional, né? Que é o portfólio que tem alocação em renda variável e alocação em renda fixa, ele praticamente serve como um neutraliza o outro, né? Em termos de risco, né? Como o Ricardo colocou, né? Normalmente quando a economia vai bem, as taxas de juros estão abrindo, né? E a renda variável está subindo. Então, você perde um pouco de dinheiro na renda fixa, mas compensa na renda variável. Quando a economia vai mal, o mercado começa a precificar uma recessão, a bolsa cai, o juro fecha, você ganha dinheiro. Aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Aqui no Brasil ele é, ou você está num humor mais positivo, né? E aí tudo está indo bem, a gente vê as taxas de juros fechando, a bolsa subindo, normalmente até o câmbio apreciando, ou você está num humor mais negativo e os ativos vão por outro lado, né? Então, eu acho que feita essas ressalvas, né? A gente consegue construir um portfólio, né? Considerando a mesma teoria, só que a gente precisa, né? Tropicalizar ele um pouco, né? Para considerar, né? As idiosincrasias do Brasil, né? E acho que, né? Acho que você vai chegar nessa pergunta. O passo que a gente está agora é como a gente consegue importar retorno lá de fora também, né? Mesmo com esse desafio do juro alto aqui no Brasil, das oportunidades que a gente vê do mercado local também. Interessante. Obrigada. E entrando um pouquinho agora, é importante a gente contextualizar em questões de fundamentos econômicos, porque os mercados se comportam de forma muito diferente, né? Então, acho que é importante aqui para quem está assistindo, para entender essa diferença. Eu acho que é importante também a gente mostrar a representatividade do Brasil, né? No mercado global. Ele representa apenas 1%, né? Dentro do mercado global. Apesar dele ter um PIB relevante dentro da América Latina, ele no global, ele é muito, muito pequeno, né? Uma representatividade muito pequena. E apesar disso, os investidores brasileiros têm um vez muito de investir, continuar investindo no Brasil, né? Nos ativos brasileiros, que eu acho que eles se sentem seguros, né? De uma certa maneira, porque conhecem bem. Mas o ponto que eu ia chegar, e aí queria falar um pouco, assim, para vocês dois, né? Nessa questão da correlação. Aqui, falando só dos ativos locais, né? Tulipão, você fala um pouquinho para a gente dessa correlação, assim, como é que funciona? Entrando agora um pouco mais detalhado, essa dinâmica aqui no Brasil, por favor. Eu acho esses dois pontos muito interessantes, né? Eu acho que começando pela correlação, depois a gente volta para o outro. Um pouco do que eu comentei, né? Os ativos locais, eles tendem a ser muito correlacionados, né? Positivamente correlacionados, né? Então, você gerar uma diversificação na carteira aqui só com ativos brasileiros, ele é um desafio. Dá para fazer? Dá. A gente até tem alguns estudos para isso, mas você introduzir o elemento internacional, você está colocando outro tipo de risco, né? E que se mexem com variáveis que não necessariamente vão afetar aqui no Brasil, ou coisas que acontecem aqui no Brasil que não estão acontecendo lá fora, né? Então, quando a gente introduz bolsa americana o Red Funds lá fora, você tem um benefício da diversificação, né? Além do benefício do retorno que a gente acredita que pode acontecer também, né? Tem uma outra questão que é um pouco mais técnica, né? Mas como o juro no Brasil é muito alto, né? Se você envia dinheiro para fora, né? E faz o Red para reais, né? Você ganha esse diferencial de juro, né? Então, você tem a oportunidade de ter a exposição lá fora, você está exposto ao retorno esperado lá fora e você não deixa de abrir mão de boa parte do juro, né? Se você fizer o Red bem feito, né? Em relação ao outro tema que é super interessante, né? Acho que a gente tem que abordar por que o investidor brasileiro, ele tem tanto esse viés, né? De querer investir no Brasil, né? Acho que tem razões históricas para isso, né? Como eu comentei, o juro é muito alto, né? Então, sempre foi muito confortável você investir no Brasil financiando a dívida pública, né? Era um risco relativamente controlado, pelo menos em moeda local, você é muito bem remunerado por isso. Então, esse home buys, ele, eu acho que uma boa parte explicada pelo nível da taxa de juros, mas tem também a questão de você querer investir onde você tem maior familiaridade, né? Então, é natural, assim, a gente quer investir no Brasil porque a gente conhece aqui o Brasil, a gente conhece as empresas, né? A gente sabe, né? No que a gente está colocando o nosso dinheiro, assim como o investidor em qualquer outro país emergente, outro país desenvolvido vai ter o viés de querer investir dentro do seu país. Mas se você tiver um olhar mais global, de fato, o Brasil, ele representa muito pouco do, aqui no gráfico do market cap global, mas se você pegar do PIB global também não é muito diferente disso, né? Então, eu gosto de fazer a associação de, o Brasil, ele é 1, 2% do PIB global, né? 1% do market cap global. Você investiria dentro do Brasil, num único estado que representasse 1, 2% do PIB? Não, eu quero investir no Brasil inteiro, onde tiver as melhores oportunidades, né? Então, a gente tem que ter um olhar de procurar as melhores oportunidades do mundo inteiro, né? E aí, eu acho que tem, chega num último ponto, vou passar a bola para o Ricardo, que é, você precisa ter o know-how, a capacidade de selecionar esses ativos, né? Porque não adianta só a gente chegar nessa constatação e a gente chega lá fora, não tem a estrutura, não tem a tecnologia, a sabedoria, a experiência para saber no que investir. Então, a gente usa muito, né? Esse intercâmbio que a gente faz entre o time local e o time internacional, para pegar emprestado, né? Todo o trabalho que eles fazem e importar isso para os clientes que estão investindo aqui no Brasil também. É, isso é até um ponto interessante, porque vocês trabalham, né? Acabam, eles estão no time de portfólio solústicos e trabalham em conjunto e tem um intercâmbio aí de inteligências, tanto do internacional quanto do local. O Ricardo já trabalhou no local, né? Agora está no internacional. Então, acho que ainda dentro desse tema, Ricardo, agora olhando para o portfólio internacional, né? Dentro do que o Tolipan levantou aí de importância, como é que você, o que você acha que tem que destacar? Você que já passou nos dois, né? Tanto no local e agora está no internacional. Legal. Não, boa pergunta, Carol. E eu acho também essa pergunta, no final das contas, né? Vai muito nessa questão de como lidar com a gestão de carteira customizada, né? Porque é muito do nosso trabalho, né? E do nosso dia a dia não é só, não é apenas você entender o mercado e entender a melhor carteira, né? Mas é também você entender o cliente. Então, quer dizer, entendendo a cabeça do cliente, a tolerância do cliente, né? A necessidade do cliente, a gente consegue filtrar esse mercado internacional que é extremamente complexo, né? Que a gente tem diversas estratégias lá fora e trazer, como o Tolipan bem mencionou, né? Com o que ele está mais familiarizado. E com aquele investimento que, no momento difícil, que qualquer investimento tenha risco, vai ter o seu momento difícil, o cliente tem a compreensão de manter na carteira, né? Não resgatar na hora errada e pegar uma melhora do resultado, né? Então, isso é fundamental. Entender o cliente e entender o mercado. Eu acho por isso que um banco, né? Latino-americano, com uma presença internacional, consegue um conjunto, né? As equipes sempre trabalhando junto. É, até complementando isso, que é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia, não necessariamente um cliente que é conservador no Brasil, ele vai ser conservador nos Estados Unidos, porque um conservador nos Estados Unidos, ele tem 20% de ações no portfólio. E, às vezes, o conservador aqui no Brasil, ele não vai ter esse estômago para aguentar os 20% de ações lá nos Estados Unidos, que tem uma dinâmica completamente diferente, como você já destacou, né? É, esse é um excelente ponto, né? Porque no final das contas, a gente estava falando, pô, o que que funcionou na carteira internacional? Renda variável, né? Então, uma carteira comumente usada lá fora é uma carteira 60% renda variável, 40% renda fixa. Você falar isso para um investidor brasileiro, vai ficar de cabelo em pé, né? 60% renda variável, meu Deus, tá maluco? Então, quer dizer, isso é realmente, né? Muitas das coisas não é adequado. O investidor brasileiro, ele tem a sua característica, né? Ele tem o seu, entre aspas, né? O seu arquétipo, né? O seu jeito de pensar. E a gente tem que traduzir o mercado lá fora para se encaixar isso, né? Isso é muito importante. E eu acho que um ponto legal do slide que você estava mostrando o seguinte, né? Da correlação, é que o mercado internacional sendo, né? Extremamente complexo e profundo, a gente consegue encontrar os instrumentos que não só sejam adequados na cabeça do investidor brasileiro, mas também adequados na carteira do investidor brasileiro. Então, a gente, por exemplo, em conjunto com a equipe local, a gente sentou junto e tentou traçar, né? Uma estratégia que fosse extremamente descorrelacionada, bastante descorrelacionada aos fundos multimercados aqui do Brasil, né? Porque a indústria multimercado, né? E aí também, falando um pouquinho do tempo que eu trabalhei, né? No lado local, a gente sabe que ela tem uma correlação alta, não só entre si, mas como essa tabela mostra, né? O índice FMM, que é o índice agregado dos fundos multimercados, tem uma correlação alta com todos, quase todas as classes de ativos brasileiras, né? Então, quer dizer, tem alguns instrumentos lá fora, né? Alguns, entre aspas, né? Fundos multimercados lá fora que podem trazer uma correlação baixa. E por que isso é tão importante, né? Até no outro slide, né? Até desculpa pegar um pouquinho a apresentação, Carol. Mas a gente contextualiza a importância de ter investimentos descorrelacionados, né? No final das contas, todo o nosso trabalho de construção de portfólio é buscar a descorrelação. Mas não é uma descorrelação ingênua, né? Porque muitas vezes, basta, né? Você olhar um histórico de número, você consegue achar uma descorrelação lá. Não, pelo contrário, é a descorrelação de fundamentos, né? É a descorrelação de geografia, é a descorrelação de risco de fronteira, né? O cliente ter o dinheiro dele lá fora tem um risco totalmente distinto de ter o dinheiro, por mais que esteja investido internacionalmente aqui no Brasil, é outro segmento de risco. Então, quer dizer, buscar essa descorrelação eficiente é extremamente importante. O que esse gráfico contextualiza, e aqui a gente pegou da Bridgewater, né? Que é uma grande gestora internacional, ele avaliou, no final das contas, uma combinação de diversos ativos, né? No eixo X ele coloca o número de ativos que ele colocou nesse portfólio simulado e no eixo Y, né? Da esquerda, ele traçou qual que é a volatilidade desses ativos combinados em uma carteira. E é curioso ver, né? Que a linha vermelha, ela considera ativos só de uma correlação 0.6, que é uma correlação relativamente alta, né? Se você avaliar. E é interessante ver que à medida que a gente coloca mais ativos num portfólio, por mais que eles tenham uma correlação de 0.6, o benefício de diversificação que se dá aqui nesse gráfico pela redução da volatilidade, ele chega num limite muito rápido e num limite muito pequeno. Então, quer dizer, você vai aumentando o número dos ativos, a linha vermelha, né? De correlação 0.6 e você atinge, né? Quase 9%, 8,5% lá de volatilidade e para por aí. Mas quando você coloca ativos de uma correlação muito baixa, né? Vamos colocar a linha laranja, né? Amarela como exemplo. Basta que você coloque cinco ativos, a sua volatilidade despenca. Por quê? À medida que um ativo está subindo, outro ativo, por outro motivo, está caindo. À medida que um ativo tem uma queda muito forte, o outro está de lado. Então, essa combinação de ativos, ela é muito benéfica para o investidor, né? Para a carteira dos clientes. E é isso que a gente busca agregando o mercado internacional para os nossos clientes locais. Mas, de novo, entendendo a cabeça do investidor brasileiro, né? Isso que é também o fundamental, né? Acho que aqui também contextualiza, né? Exatamente. Esse, no final das contas, é onde a gente encontra esse tipo de correlação baixa, né? Então, quer dizer, a linha destacada aqui embaixo, né? O MSI, que é o Índice Agregado de Ações Internacionais. Você repara, né? Que a correlação do MSI com os ativos brasileiros, ela é muito baixa, né? Ela é muito, até chega a ser negativa, né? Em alguns, comparado com algumas outras classes, né? Então, isso é fundamental, né? Se eu puder até extrapolar, né? Fazer uma analogia que eu gosto muito de fazer. Eu acho que essa combinação, ela não é trivial, né? Acho que o Santucci, em outros fóruns, ele compara muito jogador de futebol, né? Gosto de comparar com música, né? Então, vou dar um exemplo aqui que o Raul Seix, ele misturou Elvis Presley com Luiz Gonzaga, né? Um negócio totalmente impensável. E aqui, a mesma coisa, né? Quer dizer, a gente não vai misturar, não é para misturar Elvis Presley com Anitta, né? Mas, se você vai misturar lá um baião com um folk americano, dá para tirar uma música boa, né? E aqui é a mesma coisa, tem que estar em sintonia, né? Em sintonia também com o ouvinte, né? Ter alguma melodia adequada, né? Então, a gente buscar esse fine tune, né? O que funciona, o que não funciona, é um pouco do nosso dia a dia em conjunto também com toda a equipe do local, né? É, e tem que, se eu puder complementar, tem que fazer de uma forma que seja eficiente, né? Então, o Brasil, ele claramente tem uma vantagem, né? Porém, a gente ainda tem um nível de juros mais alto, né? Do que o resto do mundo, né? De você investir na renda fixa, né? Então, é a parte onde você usa o seu viés local, né? De investir onde tem familiaridade a seu favor, né? Então, a gente tem conforto com a nossa dívida pública, então é natural que a gente tenha uma alocação em renda fixa. Lá fora, né? Quando a gente vai falar de Bolsa, né? A gente vai buscar crescimento, né? E nos últimos anos, né? Independente do que a gente está vivendo agora na conjuntura atual, nos últimos anos, né? Quando a gente olha, por exemplo, os Estados Unidos, né? Foi uma grande potência em termos de crescimento, né? Principalmente alguns setores específicos, né? Foi o caso do setor de tecnologia, né? Então, é uma maneira de você buscar crescimento no mundo, descorrelacionado com o que a gente tem aqui no Brasil, porque, por exemplo, esse setor de tecnologia é um setor que é pouco explorado dentro da nossa Bolsa, né? A gente tem poucos nomes. Se você quiser ter uma posição relevante setorialmente, né? Você vai encontrar muito mais lá fora do que aqui, né? Então, você tem a capacidade de internacionalizar, eventualmente fazer em outra moeda e de ter uma diversificação setorial em relação ao que a gente tem aqui no Brasil, que é um país que ainda tem muitas empresas de commodities, de varejo, de consumo. A gente está chegando lá, vamos criar outras empresas de outros setores, mas lá fora isso já existe, né? E até, desculpa interromper, Carol, mas acho que esse ponto dele é super importante, porque a combinação dos dois, ela permite explorar o melhor dos dois. Então, quer dizer, você ter um pouco mais de renda variável internacional, por exemplo, né? Você pode explorar ainda mais o seu risco de Brasil, né? Então, quer dizer, a combinação que é o fundamental. O cliente brasileiro, naturalmente, ele tem que ter uma parcela grande atrelada a Brasil, né? Porque o gasto dele está aqui, né? Em grande parte, né? E você ter essa complementariedade que permite explorar ainda mais, de maneira ainda mais eficiente o risco Brasil, né? Que você também é muito bem recompensado para isso. É interessante isso, essa complementariedade. É importante que... É interessante de estar em vocês, né? Trabalhando em conjunto e estar trocando isso, que eu acho que traz uma eficiência para um portfólio de uma maneira, né? Olhando holisticamente, é muito boa. E até ia perguntar, aproveitando esse gancho, se vocês já fizeram, né? Algum estudo, olhando holisticamente o portfólio de um cliente, entre a locação, né? De renda variável, desculpa, renda variável não, em o local internacional. Porque eu entendo que o investidor brasileiro, ele está aqui, ele tem os gastos, o passivo dele é em real, mas também, dado tudo isso que a gente está falando, é também importante diversificar, né? Tanto regionalmente, quanto setorialmente, então... É, eu acho que, assim, esse tema, dá para a gente ficar aqui a tarde inteira, né? Porque tem várias variáveis que a gente precisa considerar, né? Sim. A gente aqui ainda nem falou de câmbio, né? Mas é sempre um... Até um tema mais polêmico, né? Em que momento você tem que enviar o dinheiro para fora? Faz sentido na carteira local ou não? Mas eu acho que um ponto importante é que você bater sempre no conceito, né? Porque se a gente for fazer, e eu, Ricardo e o restante do time já fez vários estudos, a janela é muito importante, né? Se você faz um estudo nos últimos 10 anos, o S&P nos últimos 10 anos deu 13% ao ano em dólar, né? Então, para isso, concorrer com algum investimento aqui no Brasil foi muito difícil, mas eu não sei se os próximos 10 anos serão do jeito que foram os últimos 10, ou será que vão ser mais parecidos com o início da década de 2000, que foi um período melhor para países emergentes? Então, essa é uma discussão que a gente ainda tem que aprofundar mais. Mas o que eu acho que dá para a gente dizer, assim, com os números que a gente tem, e que é uma coisa que ficou muito evidente, né? Nos últimos anos, é que lá fora você conseguiu montar uma carteira muito eficiente usando índices, né? Então, o próprio S&P, como eu comentei, teve um retorno fantástico, né? Aqui no Brasil, o nosso índice, ele não foi eficiente, né? A gente está passando por um período nos últimos anos e que ele está sendo até mais eficiente do que uma carteira de gestão ativa, de gestores mais com característica de velho investe, mas isso não foi verdade nos últimos 10, pelo contrário, né? Então, a gente sempre compara, né? Será que é melhor ter o S&P lá fora, que é um índice passivo, mas muito eficiente, ou bons gestores locais, né? Que vão conseguir gerar alfa em relação ao índice. E a verdade é que, na maior parte das vezes, a gente chega à conclusão de que é importante ter os dois, né? Porque gera-se retorno de formas bem descorrelacionadas, né? E lá fora, acho que teve um vento a favor enorme, porque a gente vê as economias crescendo, né? Principalmente nos Estados Unidos e esse setor de tecnologia preponderante nesse crescimento. E aqui no Brasil, mesmo num período onde o Brasil cresceu pouco, tiveram várias histórias legais, né? Então, os gestores que a gente investe souberam extrair o melhor daqui de dentro, né? Então, mesmo no ambiente de juros muito alto e crescimento baixo, né? Então, a gente usa muito o trabalho que a gente faz de identificar quem são os melhores gestores, porque essa turma vai saber identificar as melhores oportunidades. Enquanto lá fora, foi um trabalho mais difícil, né? Mas, por outro lado, o índice passivo dá um belo de um retorno. Bom, vamos fazer para a minha penúltima pergunta. Depois eu quero aproveitar que estão vocês dois aqui para aproveitar o cenário atual de hoje, né? Mas só para levantar aqui, então, só para a gente fazer um resumão aqui do que a gente conversou, né? Então, os diferenciais de investir no exterior, o que vocês destacariam mais, assim? É diversificação de moeda, né? É, eu acho que o principal ponto, Carol, é esse, assim, você, né, diversificar, né, de maneira geral, né, o seu uso também pela moeda e, a partir disso, né, você consegue melhorar essa relação risco-retorno da sua carteira, né, que é exatamente o que o Toripa falou, explorar o melhor dos mercados, né? Se você consegue fazer essa discorrelação, tem essa capacidade, a sua carteira fica muito mais eficiente. Então, explorando o melhor que o Brasil pode oferecer, né, explorando o melhor adequado à cabeça do investidor brasileiro, né, do mercado internacional, essa relação risco-retorno, ela fica muito mais otimizada, né, você toma riscos muito mais eficientes. É só um ponto que eu acho sempre interessante de mencionar, né, o investidor, ele está sempre ocupado em controlar o retorno dele, né? A gente está sempre procurando, pô, como é que, quanto que eu vou ter de retorno aqui, retorno ali, mas a variável que a gente consegue controlar mais é o risco, né? Então, a gente deveria estar muito mais preocupado em otimizar o nosso risco, né? E a partir dessa discorrelação e teses diferentes, a gente consegue trabalhar muito melhor o risco dos portfólios, né? Então, acho que um dos benefícios é esse, que no final das contas, essa conversa de discorrelação, ela vai além dos números, né? É uma discorrelação que vai nos fundamentos. Então, quando a gente olha, né, por exemplo, a composição da Bolsa Americana, ela tem setores que a Bolsa Brasileira ainda não tem de forma tão relevante, né? Então, o setor de tecnologia, biotecnologia, né? Um setor de healthcare bastante desenvolvido, né? Então, quer dizer, de telecomunicações, né? Então, quer dizer, a gente consegue explorar outras teses, né? Bastante distintas do mercado local para trazer esse benefício para os portfólios, né? É importante entender, né? Muito bem. Está confortável ter alguém que mostre ali, entender bem em que mundo você está entrando, né? Saindo do Brasil, essa questão que você falou. Passou da porta, né? Trouxe o dinheiro, fez o câmbio, você está entrando num mundo que tem muitas opções de investimento. Então, é ter, ir com cautela, ter conhecimento de onde você está entrando para você fazer os seus investimentos, né? Com cuidado. É, eu acho que você tem que usar isso a seu favor, né? Assim, se for da vontade de ter um portfólio mais conservador, investindo só em renda fixa Brasil, você pode fazer, mas tem um mundo inteiro lá fora para explorar, né? Então, a gente é sempre favorável a tentar extrair o melhor que tem no mundo inteiro, né? Então, acho que seja num portfólio 100% lá fora, ou mesmo num portfólio local, aí vai depender da conjuntura, né? Se você vai querer ter mais ou menos disposição lá fora, mas hoje, acho que o que dá para dizer é que a gente tem acesso, tem tecnologia, tem time, tem inteligência, e a gente tem um cardápio imenso na nossa frente para procurar as melhores opções de investimento. Obrigada, foi ótimo. Acho que falar sobre isso é muito importante, deixar muito claro e trazer esse conteúdo aqui para ajudar todo mundo a entender e a importância de fazer essa diversificação global. Obrigada. E eu queria fazer uma última pergunta, já que vocês estão aqui. Cenário, olhando para o Brasil, né? A gente tem um cenário político aí, tem eleições. Como é que você está vendo o comportamento, assim, tanto dos clientes quanto dos mercados para esse ano? Está tendo muita volatilidade ou não? E nos Estados Unidos, né? A gente tem falado muito com o Santucci, com o João, mas você tem passado isso, conversado muito com os clientes também do cenário global e o que os Estados Unidos está passando com a inflação super alta há mais de 40 anos, não passava por um cenário como esse, né? Então, só fazer um breve resumo, assim, do que vocês estão vendo, assim, acho que tanto local quanto internacional, acho que é importante, assim, aproveitar que vocês estão aqui. Ok, começa. Eu posso começar falando, acho que também o conteúdo está bem fresco, né? Da última conversa com o Santucci do Scandius, mas eu acho que no final das contas, assim, a gente tem que estar sempre olhando o momento do ciclo econômico que a gente está, né? Então, isso sempre adequa as nossas posições nos portfólios, né? E o próximo passo do ciclo econômico, né? Americano, que no final das contas, né? Tende a ditar um pouco do ciclo econômico global, seria, né? Uma desaceleração da atividade. A inflação ainda está sendo um pouco mais persistente, né? Uma hora também ela vai ceder, né? Então, seria desaceleração da atividade em combinação com uma desaceleração da inflação, né? E para posicionar o portfólio dessa maneira, né? A gente tem que focar bastante em qualidade, né? Nesse momento do ciclo, né? Como a economia é um pouco mais adversa em termos de atividade, né? Com um cenário um pouco mais desafiador de crescimento, uma queda na demanda, a gente sabe que as empresas que tendem a sobreviver são, né? As empresas de mais qualidade, né? Qualidade, às vezes, é sempre um conceito muito etéreo, né? Mas aqui qualidade a gente está falando de empresas que têm uma recorrência na geração de resultados, que normalmente são líderes nos seus setores, que têm o que a gente chama, né? De uma estrutura de franchise, né? Que normalmente a gente fala, né? Que tem um setor com alta barreira de entrada, né? Acaba sendo uma empresa tocada por um bom management, e por aí vai, né? Então, a gente tem direcionado grande parte, né? Da nossa alocação de renda variável nesses ingestores, né? Que focam em mais qualidade, então um viés um pouco maior de proteção. E na parcela de renda fixa, também a mesma coisa, né? A incerteza de atividade pode gerar ainda alguma volatilidade, ainda alguma oscilação naquela renda fixa de crédito mais arriscado, né? Então, um high yield, por exemplo. E por outro lado, né? Toda essa incerteza de inflação já resultou numa boa elevação de juros. Então, quer dizer, se você avaliar, né? Nos índices de renda fixa do ano passado, quem pagava um yield acima de 4%, né? Os índices de high grade eram pouquíssimos nomes, né? Aquela discussão de juros baixos, né? De juros negativos, né? Hoje a história é totalmente diferente, né? Você consegue papéis excelentes rendendo acima de 5%, 6%, dependendo do duration, do prazo de vencimento que você está avaliando. Então, a gente tem direcionado a carteira de renda fixa a explorar essas taxas de juros mais atrativas, mas também com viés de ativos mais investment grade, né? Um pouco mais de proteção, explorando mais isso, né? Então, realmente direcionando a nossa carteira, principalmente de fim de ciclo. Cauteloso, né? E uma alocação com instrumentos mais protegidos em renda variável e também renda fixa, explorando ainda um pouco esse yield atrativo, mas tomando cuidado com uma certa volatilidade, né? E aí, só um ponto antes de passar para o Tolipo, que eu acho super importante no mercado internacional agora, é que a correlação de renda fixa e renda variável, como a gente mencionou, sempre funciona muito bem. Num contexto de inflação mais elevada e incerteza, né? Com relação à expectativa de inflação, essa correlação das classes ativas não funciona tão bem quanto no passado, né? Isso é um ponto que tem que se tomar bastante cuidado, né? Então, a gente procura teses adicionais para o portfólio para trazer uma nova descorrelação, né? Todo aquele conceito de complementariedade do portfólio, né? De risco. Então, a gente coloca algumas carteiras, algumas posições, né? Que o Santu já deve ter falado deste Y, né? Comprado em dólar. A gente busca hedge funds, né? Pouquíssimos correlacionados com o mercado de juros e renda variável. Então, quer dizer, buscando outras alternativas para suprir essa maior correlação, né? Essa consequência, vamos dizer assim, né? Entre aspas negativa, né? Da maior correlação entre renda fixa e da variável. A gente busca outros instrumentos, né? Para agregar portfólio. Que, de novo, né? O mercado lá fora sendo muito profundo, a gente tem um leque de instrumentos para fazer esse papel na carteira, né? Bom, passando para a parte local, né? Eu acho que eu até prefiro que o Ricardo comece falando de internacional, porque o Brasil, ele não é uma ilha isolada do mundo, né? Então, é natural que o que esteja acontecendo lá fora vai acabar afetando o Brasil. Mas, por incrível que pareça, mesmo considerando esse ambiente mais adverso, né? Um nível de inflação muito alto, né? A grande verdade é que a pandemia, ela foi um grande choque de oferta, né? Que foi contraposto com um choque de demanda muito grande, né? Dos bancos centrais, né? E você gerou um nível de inflação muito alto, né? Economias muito estimuladas. Então, a gente está vivendo um nível de inflação que a gente não via, né? Há décadas, né? Fora a questão energética na Europa, né? A guerra que infelizmente está acontecendo, essa desaceleração na China. Agora, mesmo nesse contexto todo mais adverso, a gente tem uma visão positiva para Brasil, né? Porque a gente acha que o Brasil, ele se antecipou a esse ciclo, né? A gente estava com o juro muito baixo lá, a Selic em 2%, começou a subir juros em março do ano passado, foi de 2 para 3,75, né? Semana que vem tem nova reunião do Copom, não sabemos se ele vai subir mais uma vez ou não, mas foi um ciclo muito rápido, né? Teve uma grande reprecificação dos ativos locais, mas é bem provável que ele vai parar, né? Ou já parou ou vai parar na próxima reunião, então vai ser um dos primeiros bancos centrais aí dos países mais relevantes que vai parar de subir juros, né? A gente começou a ver algum pico de inflação, né? Por mais que a queda da inflação recente tenha sido muito concentrada em alguns itens, né? A gente já começa a ver uma trajetória mais positiva, né? A gente começou a ver revisões de inflação para baixo, tanto em 2022 como em 2023 e o nível do juro hoje, ele é muito contra acionista, né? Então a gente acha que isso foi para os preços, né? Então o Brasil foi um dos primeiros a subir os juros, vai ser um dos primeiros a parar e possivelmente vai ser um dos primeiros a discutir corte de juros também. Então a gente acha que o Brasil ele é bem posicionado nesse mundo pensando em ciclo de política monetária, né? E o que você comentou, Carol, a gente vai ter eleição daqui a duas semanas, né? Em breve a gente vai saber o resultado, mas a gente acha que o Brasil ele sobrevive independente de quem vai ser o vencedor das eleições, né? Eu acho que tem desafios estruturais importantes, né? Então a gente acha que o fiscal é um tema relevante, né? Saber qual que vai ser o arcabouço fiscal a partir do ano que vem, se o teto de gasto fica do jeito que está, ou se vai ter alguma reformulação é super relevante, mas de novo, eu acho que o ponto do ciclo para investimentos no Brasil ele é muito bom. Os ativos no Brasil, eles sofreram uma reprecificação tanto em renda fixa quanto em renda variável, é muito relevante. Então uma vez que essa reprecificação ela já ocorreu, a gente acha que daqui para frente as oportunidades, as expectativas de retorno são muito boas, né? Então precisa combinar um pouco com esse cenário externo mais adverso, mas acho que mesmo considerando isso, eu acho que o Brasil até setorialmente no mundo ele tem uma vantagem competitiva bem relevante. A gente tem visto os dados de criatividade surpreendendo para cima, né? Acho que boa parte do mercado se surpreendeu ao longo desse ano, né? A gente revisou o PIB para cima. Então eu acho que as perspectivas para o Brasil em termos de investimento é muito boa. Obrigada. Bom, ótimo. Obrigada aí pela análise rápida de vocês dois. Tinha que aproveitar esse momento. E obrigada por estarem aqui, acho que por tocar nos pontos assim para a gente explicar a importância de diversificação global. O cenário é turbulento, mas existe sim boas oportunidades. Acho que tem que olhar com cautela, analisar o seu perfil, analisar onde está entrando, né? E com muito cuidado e com acompanhamento que terão bons retornos, né? Que vai fazer uma boa alocação de um portfólio. Isso aí. Obrigado pelo convite, Félio. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês que acompanharam a gente e aguardo vocês no próximo episódio. Obrigada.